Senhores deputados, nós havíamos feito um acordo que os senhores deputados fariam aqui aqueles que desejarem, aqueles que quiserem fazer aqui a sua mensagem de despedida ou mensagem também de agradecimento ao parlamento nesses quatro anos. Eu tenho escrito, o primeiro deputado que foi escrito é o deputado Romildo Titão, o segundo deputado escrito é a deputada Ada, e eu gostaria, senhores deputados, que o deputado Romildo Titão, enquanto vai à tribuna, eu pudesse aqui agradecer a esses 39 líderes que estão aqui nesta casa. Depois de 24 anos que eu estou aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, confesso que tenho dificuldade de esquecer o endereço da Assembleia Legislativa. Vou ter dificuldade também de acordar todos os dias pensando qual que era o compromisso. Mas procurei aqui, principalmente neste ano, respeitar todos. E acredito que nós tivemos aqui a recíproca de todos. Foi um ano de eleição, mas a gente teve o respeito a todos, todos se respeitaram. Nós podemos votar aqui, como eu disse no início, mais de 300 projetos de lei. E a casa foi uma casa de harmonia. Os poderes, todos eles, independentes, mas tanto o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, cumprimentam esta casa pela harmonia que a gente teve. E isso foi graças ao entendimento desses 39 parlamentares que estão aqui. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, o apoio que eu tive para poder ser o presidente da Assembleia. Com esse apoio de ter sido, estar como presidente da Assembleia, também eu tive um gesto e eu quero agradecer do governo do Estado, talvez a interinidade mais longa que eu conheci dos últimos tempos tenha sido a minha com o gesto do governador Carlos Moisés. que também quero agradecer, depois de muito tempo, nós tivemos aqui o cumprimento do pagamento das nossas emendas impositivas, que não foi para os deputados, foi para os municípios. Esses recursos de mais de um bilhão e meio estão lá nos municípios para fazer obras para os municípios. Eu quero agradecer a todos vocês, mas quero fazer um agradecimento especial a todos aqueles que sempre me ajudaram, aqueles que estiveram comigo, os meus eleitores, os empresários, vocês todos que sempre me compreenderam, aqueles que estão aqui, como o deputado Titão, que chegou quatro anos antes do que eu, sempre souberam me compreender. Mas tenho que fazer um agradecimento especial à minha família, àqueles que estão na política, sabem o quanto a gente esquece a família da gente. Não diria que a palavra certa é esquecer, mas a gente, para atender os compromissos das pessoas, deixa às vezes de atender primeiro a família da gente. E eu quero fazer aqui um agradecimento à minha mulher, a Valentina, que sempre foi minha companheira. Me acompanhou em toda a minha trajetória, quando vereador, quando prefeito, as minhas filhas que eu não vi crescer, a Vivian, a Vanessa e a Diária. E a Vanessa, a mãe da minha neta, eu tenho dito sempre que aquilo que eu não pude dar para as minhas filhas, eu estou procurando dar agora para a minha neta. Finalmente, agradecer mais uma vez a todos vocês, mas agradecer a Deus, que sempre me acompanhou, que me deu vida, que me deu força e que me deu saúde. E peço que Deus continue me dando saúde e que Deus dê também saúde a todos vocês. E desejar a todos um feliz Natal, um Natal de paz, um Natal de família, um Natal de amor, um Natal de perdão. Eu sei que muitas vezes a gente faz alguma coisa que não agrada as pessoas. E o Natal também é de nós pensarmos e nos perdoarmos. E desejar que 2023 seja um ano de paz, de saúde e de prosperidade. Um abraço a todos vocês e um beijo no vosso coração. Deputado, eu tenho escrito... Obrigado. Deputado Júlio, você me ensinou muito também, tá? Deputado Titão, eu tenho o primeiro escrito, depois deputado Ada, deputado Milton Obos e o deputado... Kennedy Nunes e também me pediu antes o deputado Ivan Nats, deputado Ricardo Alvatsko, deputado Amarlene, Ah, aqui também está indo. Vamos lá, vamos anotar aqui. Então, deputado Titão, com excelência, por favor. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, despedida não é bom para ninguém e nem é muito confortável estar usando a tribuna num momento como este, de que a gente procura encerrar uma carreira política de longos anos. Mas não poderia me furtar de, num momento como este, reconhecer aqui publicamente o apoio, o carinho, a amizade que a gente construiu aqui ao longo dos anos. Quando cheguei aqui, deputado Ivan, em 1995, não tinha esse tapete vermelho, nem aqui, nem lá na frente. Não tinha Júlio nem computador. Era a máquina de escrever e tinha recém-lançado a máquina elétrica. E assim se passaram tantos anos, que vimos as revoluções vindo, melhorando as condições de trabalho de cada parlamentar. E hoje, chegando aqui, aos 44 anos de mandato. 68 anos de idade, 44 anos de mandato, não de vida pública, de mandato exercido. 12 anos de vereador, 4 anos de prefeito e 28 anos que estou aqui nesta casa. Primeira vez que fui uma urna para votar, votei para mim mesmo. Fiz meu título e votei em Romildo Titão sobre o número 3.333. Fui para uma segunda eleição votando em Romildo Titão, 5.555 era o meu número. Fui para o prefeito, já levando o número do 15. E aqui, sobre o 15.270, sete mandatos, 28 anos. E poderia dizer que 271.700 vezes alguém apertou o 15.270. 282.646 vezes alguém apertou o Romildo Titão em uma urna. Dez eleições disputadas, as dez ganham. Isso não me fez melhor que ninguém, não me fez mais que ninguém. Sou o mesmo Titão de quando comecei. Aqui, existe um velho ditado que diz que a gente morre e não vê tudo. Eu acho que eu vi quase tudo e ainda não morri. Presenciei fatos importantes aqui nesta casa. Momentos de alegria, momentos de construção. Presenciei momentos tensos, momentos de impeachment, momentos que o pau pegou por aqui muitas vezes. Situações difíceis, mas tudo serviu como um grande aprendizado. A cada ser humano e a cada parlamentar que aqui adentrou nesses sete mandatos, eu tive um aprendizado. Por mais pouco tempo que as pessoas tenham aqui ficado, por mais diferente as ideologias partidárias que as pessoas tinham aqui, elas tinham alguma coisa para nós ensinar, para a gente aprender. Mas a construção da amizade, do carinho e do respeito, que sempre procurei dar o respeito para ser respeitado, me fez com que construísse uma amizade muito grande. Mas tenho algumas histórias que, como disse, não me faz melhor que ninguém, mais 44 anos de mandato, 47 anos de filiação no velho MDB, sem trocar. Entro com ele e saio com ele do nosso velho mandabrasa, numa só filiação, há 47 anos atrás. Nesses sete mandatos, tive a oportunidade, pela boa convivência, de estar participando de muitas comissões, talvez nunca alguém alcançou por oito vezes presidente de uma comissão de Constituição e Justiça. Sete mandatos pela história que eu pesquisei aqui nos anais da casa, me parece que só fui eu, sete mandatos eleitos consecutivos, até achei que agora alguém chegava em sétima, mas não chegaram. Lembro aqui que chegou comigo o deputado Sareta, em 1995, mas depois ele saiu para ser prefeito, por dois mandatos, então ele deve estar com cinco mandatos apenas. Seu Pélcio veio um mandato depois de mim, não quis ir agora, senão chegava em sete. O restante dos demais parlamentares chegaram posteriormente. Mas a gente aprendeu bastante. Com isso, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de sempre ser compreendido em todas as eleições que disputei, eleições que nunca foram fáceis, sempre com muita dificuldade. e as oportunidades eu tive. Quero agradecer a minha equipe. Tem duas pessoas que eu quero, em nome delas, fazer um agradecimento aos demais para não ter que citar nome e esquecer de alguém. Mas tem duas pessoas que estão no meu gabinete, a Lissandra, que está lá, de pé, e o Jairo, não é que está o Jairo por aí? O Jairo? Ah, está lá, está lá o Jairo. E essas duas figuras chegaram comigo aqui há 28 anos atrás. 28 anos. A Lissandra chegou e continua até hoje. O Jairo quis ser político lá em Campos Novos, acabou indo para lá por dois mandatos, agora retornou. Iniciamos junto e acabamos junto aqui na Assembleia Legislativa. Em nome deles, quero agradecer a toda a minha equipe, de coração, todos esses anos que tiveram comigo, aos funcionários da casa, aos parlamentares, levo uma recordação grande de cada um, principalmente agora, dos últimos, que fica mais marcado. Tenho certeza que aqui sai um político da vida pública, uma bandeira que poucos levam, de saudade, de gratidão, e não vai neste coração um pingo de mágoa de ninguém. De rancor de ninguém. Não saio odiando política, não saio odiando pessoas, saio de cabeça erguida, triunfando dez vitórias e muitas amizades que construí. Muito obrigado a cada um de vocês, desejo sucesso àqueles que estão iniciando, que tenham carreira política, que sigam com lealdade e procurando fazer cada vez o melhor. usei uma frase comigo desde a minha primeira eleição. Comecei com ela e quero encerrar com ela. Para a gente vencer na vida, para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que ser humilde com os humildes, mas muito forte com os poderosos. Obrigado, meu Deus. Aplausos. 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 Ada de Luca. A excelência, deputada Ana, tem a palavra. Só questão de ordem, senhor presidente. Até para a dinâmica dos pronunciamentos, um encaminhamento que a vossa excelência abra a palavra a todos os inscritos e no final a gente pode fazer as manifestações até para que a gente consiga dar fluidez ao restante sessão. Obrigado, Mauro. Bem encaminhado. Depois todos terão a oportunidade de fazer uso da palavra. Posso começar? Pois não, deputada Ana, a vossa excelência tem a palavra. Boa tarde, companheiros de bancada, boa tarde a todos os parlamentares desse plenário, boa tarde aos ouvintes da rádio Alesc TVA, enfim, passados quase 16 anos, hoje subo à tribuna com a mesma tremedeira do primeiro dia. Impressionante. Essas coisas acontecem com o emocional da gente. A minha chegada daqui a 16 anos nesse parlamento, hoje venho a essa tribuna para agradecer tudo o que vivi nessa casa e com a imensa sensação de missão cumprida, com a imensa sensação de que combati um bom combate. Foi um tempo de muito trabalho em favor dos catarinenses, com projetos, indicações, ações que completam especialmente a defesa e a promoção dos direitos da mulher, dos direitos humanos, dos idosos e a valorização das entidades da sociedade civil que prestam serviços relevantes à população, à saúde, à educação e à segurança pública. Leis que sempre foram a favor que nós votamos aqui do coletivo, que é o importante para tudo. Nós não votarmos com a direção para a árvore, e sim para a floresta, como dizia o meu falecido amigo Luiz Henrique da Silveira. Por dois períodos, eu teria muitas coisas para falar, muitos projetos para apresentar, mas com 16 anos a gente tem muita coisa, como disse o deputado Titão e o deputado Sopelsa. Eu acho que eu também faço parte desse núcleo antigo da Assembleia, que somos nós, meio que pré-históricos. Por dois períodos, eu afastei, que foi em 2011 a 2018. Respondi pela Secretaria de Justiça e Cidadania, no qual tenho muito orgulho e muita honra. Atual hoje, Secretaria da Administração Prisional. Trabalho desafiador, trabalho incansável, trabalho de domingo a domingo. Por isso que eu sempre digo, só não faz quem não quer. Agora, para isso precisa trabalhar. Era um trabalho que chegava do meu corpo, de tanto que se corria, de tanto que se ficava sem dormir, com responsabilidade de gerenciar 3 mil servidores e 20 mil apenados. Não é brincadeira. Aprimoramos o sistema prisional, que se tornou referência em ressocialização dos apenados, no qual eu vou levar esse orgulho até os últimos dias da minha vida. a partir do trabalho e do estudo que passou a ser referência no Brasil e, gente, pasmem, até em alguns países. Saber que ajudei a semear e acolher frutos dessa ideia da ressocialização é de imenso orgulho e satisfação. De volta a essa casa, a partir de 2019, destaco o nosso trabalho em conjunto com as parlamentares, essas mulheres guerreiras, porque nós, mulheres, além de trabalharmos aqui na bancada e trabalharmos, fazermos política nas bases, junto com o nosso povo, nós temos que mostrar, não só a cada dia, mas eu acho que a cada hora, deputada Paulinha, que somos competentes e atuamos. Umas de uma maneira, outras de outras, mas todas nós atuamos com muita competência, sabedoria e, acima de tudo, transparência e dignidade. Hoje nós fundamos a bancada, no qual eu dirijo até o fim do ano, a Procuradoria Especial da Mulher, certo? Desde junho de 2021, criando mais espaço, mais um braço, para aquelas que não têm voz, terem voz. E não é fácil, gente, vocês não têm noção, caros colegas, nós tivemos que ir em bloco algumas prefeituras para pedir, implorar, nos ajoelhar aos prefeitos para que deixasse fazer e ter a Procuradoria da Mulher em seus municípios. Fico muito orgulhosa por ter percorrido todo o Estado, ajudando a também implantar essa ferramenta, em vários e vários municípios. Um trabalho intenso, pelo qual triplicamos as procuradorias municipais, fortalecendo a rede de amparo, apoio às mulheres vítimas de violência, que não são poucas. Fui também autora de leis que instituiu o Portal Transparência das Escolas Públicas, que isso é importantíssimo, a que cria a campanha permanente da prevenção de acidentes das motos, além de estimular debates importantes. Enfim, nosso trabalho era de domingo a domingo, mesmo sendo parlamentar, como todos vocês aqui. Chega fim de semana, ninguém tem fim de semana. É trabalho contínuo. Destaco ainda a aprovação da Lei das Redes Femininas de Combate ao Câncer, que inclui as entidades entre as que podemos captar recursos do Fundo Estadual de Saúde. Lei que representa o fim daquele pires na mão que elas sempre andavam, para as nossas guerreiras, nossos anjos cordeirosa, que a partir de agora podem celebrar convênios com o governo do Estado, de acordo com as suas demandas. Enfim, apresentei um projeto que ficou aí, que não foi aprovado ainda, mas eu espero que a Paulinha ou, enfim, a Lu, reapresente, que é o projeto Órfãos do Feminicídio. Porque ninguém, ninguém que está aqui tem noção do que é o Órfão do Feminicídio. Aquele pai está preso, aquela mãe está morta. Aquela criança vai para a casa do avô. Mas, geralmente, o crime é em Florianópolis, o avô mora em Lages. Muito lindinho nos três primeiros meses. Meu netinho está aqui comigo, meu netinho lembra minha filha, meu netinho isso, meu netinho aquilo. Só que daqui a pouco, o netinho tem que comer o netinho, tem que estudar o netinho, tem remédio o netinho, tem que ter roupa, o netinho passa a ser um peso. Para isso, o projeto é bastante amplo. Eu espero que no próximo mandato esse projeto seja aprovado desses órfãos ocultos, porém necessários. Senão vão cair na droga, porque o avô e a avó não dão conta e nós não podemos ser responsável por isso. Entre ganhos e perdas, colocando tudo na balança, não me arrependo de nada. Todos os colegas maravilhosos, todas as pessoas muito sensíveis, todas as pessoas brincando na hora de brincar, levando a sério na hora que tem que levar, porque a vida nós temos que levar assim. Cumpri um papel que prometi ao meu pai em seu leito de morte, quando me pediu que concorresse a deputado, que ele, quando foi cassado, era deputado, o mandato em que a ditadura havia ele tirado. É verdade. Lutamos, sim, seguindo os valores e ideias que defendo aquilo que acredito, principalmente, colegas, na democracia. Estou no MDB, este único partido, há muitos anos, não vou revelar a quantidade, porque quando eu entrei no MDB, a coisa mais gozada, eu tinha 17 anos, me pegaram na praça e me disseram assim, ah, da Sina aqui, para quê? Nós temos que organizar esse partido e está tão difícil, é pior do que pegar uma agulha no palheiro. eu disse, eu tenho 17 anos, eu não voto? Como eu vou assinar? Assina! Naquela época não tinha nada de controlinho, eu assinei. E desde aquela época eu estou no MDB. E se vocês olharem a minha data de nascimento, dá para ver quantos anos eu tenho, porque eu também não vou falar. Aprendi, aprendi com os melhores mestres, Ulisses Guimarães, Freitas Nobre, Fernando Lira, Mário Covas, trabalhei com ele um ano na Constituinte. Gente, eu tive grandes e grandes mestres e me orgulho muito disso. Valeu muito. Foi assim, sacrifício, porque eu tinha que estudar muito, mas foi maravilhoso. Mas também, teve assim, um outro lado que não é muito legal, porque eu construí, eu construí, eu, 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 eu construí na minha cabeça, na minha mente, alguns ídolos que o pé era de barro. Se o vento era muito forte, ele caiu e quebrou, porque o pé era de barro. Eu acho que cada um de vocês também já teve esse, essa pequena, pequena, grande decepção, eu também tive. Mas não me curvei, já estou terminando, mas não me curvei diante desses problemas todos, esses problemas e obstáculos, mesmo quando vi em alguns momentos interesses pessoais sobrepor o coletivo. ser mulher na política nunca foi tarefa fácil. Haja visto que só temos duas, três agora no outro mandato. Paulinha, a Campagnolo e a... Alu. Mais um minuto, deputado. Termino. Temos que trabalhar dobrado, provar todos os dias que somos capazes só por usar saia. saia. Muito, muito obrigado a todas vocês. Encerro esse ciclo parlamentar com saudades, com saudades de vocês, certo? Porque eu tenho muita intimidade e brinco com todos vocês, sem cor partidária. Agora que eu tenho que mostrar minha cor partidária, eu mostro, porque eu tenho o ideal, eu preservo a democracia e lutarei sempre pelas bandeiras que sempre defendi. Todos aqui sabem quais são, tá? Quero agradecer a minha família e principalmente as minhas netas. Coisa mais gozada. São três meninas muito políticas. E quero agradecer as minhas netas aqui. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu falaria mais, mas me cortaram. Um beijo. Obrigada. Ah, gente, peraí, eu quero agradecer, só um instantinho, presidente, eu quero agradecer a imprensa da casa, aos diretores que fazem esta casa andar, tá? Ao pessoal da recepção que fica ali na frente, muito educados e queridos, ao cerimonial dessa casa quando tem eventos, muito preparadas, ao pessoal da limpeza, enfim, a todos que embaixo desse teto preservam o que há de mais sagrado, que é a liberdade e a democracia. Obrigado, deputada, deputada Álva. Ainda, deputado escrito, deputado Milton Obos. Depois, deputado Kennedy, depois deputado Ricardo Álva, depois deputado Marlene, e aí deputado Ismael, deputado Cobalquini, deputado Vicente. Sr. Presidente, deputado Moacir Sopelsa, queria cumprimentar todas as deputadas presentes, todos os colegas deputados, cumprimentar todos que nos acompanham. hoje é o nosso momento de despedida. Nós que estamos deixando essa casa, uma casa de um convívio maravilhoso, com todos vocês, colegas deputados, para mim foi uma grande oportunidade, uma honra ter trabalhado esses últimos quatro anos, com todos vocês aqui. Agradecer todas as pessoas que a gente encontrou todos esses dias aqui na Assembleia Legislativa, de todos os setores que trabalham nessa casa. e dizer para vocês que a vida é um aprendizado constante. E eu confesso para vocês, eu entrei na política não tão cedo, deputado Sérgio Mota, eu entrei já com o que eu achava que eu tinha bastante experiência de vida. Foi um menino que passou muita dificuldade na vida. Isso foi um grande aprendizado, com a falta do pai. E a minha, os meus tios, que eram bastantes, tias, diziam assim, coitada da Irene, com aqueles três filhos pequenos, porque a minha irmã tinha sete, eu cinco, e meu irmão três. E lá se foi o nosso pai com apenas 32 anos de idade. E a gente foi para a roça, foi para o chão de fábrica, e a vida me ensinou a vencer. E quando a gente já tinha uma carreira empresarial, ser um cidadão do mundo, com muitos ensinamentos, me veio o desafio da vida pública. E acabou sendo por uma teimosia de se fazer o certo. Porque quem estava lá, no entendimento meu, dos amigos que me influenciaram, e da população que me deu o crédito, não estava fazendo o certo. e esse foi o maior desafio da minha vida, e foi o maior aprendizado, deputado Mauro, da minha vida. Por mais que eu tivesse corrido o mundo, por mais que eu tivesse tido tantas dificuldades enfrentadas, o ensinamento da vida pública foi o que mais me gratificou, porque me fez uma pessoa melhor. a política, no amplo sentido da palavra, deputado Titon, eu tenho bem menos da metade de mandatos do que vossa excelência, mas a boa política, aquela que faz sentido as realizações que a gente faz em favor do próximo, é que nos deixa um ser humano melhor. E eu me despeço hoje de vocês aqui com esse sentimento de um ser humano melhor, deputado Geri. A avaliação sobre o que nós fizemos na vida pública, os mandatos nos deram. Fui prefeito, fui reeleito com a maior votação de Santa Catarina na época, quase 82% dos votos. Fui chamado para uma missão na Secretaria da Defesa Civil que não existia, para nós organizarmos um Estado e o nosso Vale do Itajaí que tanto sofre, com as enchentes e agora nós estamos vivendo aqui no litoral esse sentimento. E o povo de Rio do Sul, do Alto Vale, de Santa Catarina, deputado Ismael, me permitiu ser duas vezes deputado de Santa Catarina. e o que eu levo daqui primeiro de vocês. A parceria, a amizade, a boa troca de ideias, o contraditório que nos faz crescer, mas, acima de tudo, o sentimento da responsabilidade que nós sempre tivemos na defesa daquilo que nós acreditamos. Por isso, o meu respeito a cada uma, a cada um de vocês, agradecer muito a minha bancada do PSD, sempre parceira, sempre unida, agradecer o nosso time do gabinete. A gente não faz nada sozinho, a gente só realiza porque a gente tem time, a gente tem gente nos ajudando, fazendo o Sopéu Sopéu. Eu queria agradecer a todos aqueles que me ajudaram nessa trajetória de 18 anos de vida pública, dois anos de secretário de Estado, oito anos de prefeito e oito anos de deputado, de todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse servir melhor a nossa gente. Então, muito obrigado a todos, citar nomes seria muito difícil porque eu absolutamente não fiz nada sozinho. Então, eu queria aproveitar esse momento, além de agradecer todos vocês aqui, fazer um agradecimento especial a todo o povo, principalmente do nosso Alto Vale, deputado Geri, que acreditou em mim, que me deu essas eleições, sempre com grandes votações, e que hoje muitos me encontram e dizem, deputado, vamos sentir saudade. Não precisa sentir saudade porque eu vou estar mais próximo de vocês aqui. E eu quero dizer para todos vocês, uma decisão de vida, de não disputar mais eleições, em função de todos os outros compromissos que eu tenho, porque sempre, sempre, todos esses 18 anos de vida pública, eu nunca deixei da minha responsabilidade empresarial, de pai de família, e isso, agora eu tenho que compensar um pouquinho, deputada, até com os meus netos, compensar um pouquinho, estando mais presente. mas eu quero dizer para vocês que eu quero continuar participando da boa política. Eu vou estar presente na política, não disputando eleições, mas com toda essa história de aprendizado que nós tivemos, de realizações que nós tivemos, poder influenciar pessoas boas, pessoas competentes, pessoas que tenham um tempo para servir, para se dedicar um pouquinho para a vida pública. Nós precisamos de gente boa na vida pública, de gente decente, de gente competente. Só assim, a gente melhora o nosso Brasil. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu tive, nesses 18 anos, 18 anos de muito trabalho, muita dedicação e sempre procurando dar o meu melhor. E é assim que eu quero sair daqui. Obrigado de coração a todos. Presidente, pela ordem, dois minutos... Um segundo. Passa um pouco. Está ligado, sim. Senhor presidente, não vou falar, você não me liberou. Não, deputada. Um segundo. Eu não posso deixar de agradecer, foi um lapso meu, até como eu falei, que eu fiquei nervosa no último e no primeiro discurso, ao meu gabinete, que não é um gabinete, é uma família, porque há 16 anos estamos todos juntos os mesmos. E não posso deixar de agradecer ao eleitor que confiou em mim. Esse eleitor que eu amo de paixão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Ainda escrito o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Eu estou aqui emocionado ouvir tantos colegas que, como eu, hoje tem a missão de dizer muito obrigado. Obrigado a Deus, obrigado a nossa família, obrigado a todos os que ajudaram a fazer este mandato. eu estou completando o quarto mandato nessa casa, fui dois mandatos de vereador no Júlio Filipe. Obrigado aos eleitores, só na minha última eleição como candidato a senador quase meio milhão de pessoas decidiram dar um voto para mim. Mas eu não imaginava que no encerramento de um ciclo como parlamentar que sou, sempre serei, eu que fui presidente da União dos Parlamentares do Mercosul, eu que tive a honra de estar presidente da União dos Legislativos e legisladores do Brasil, ao Nali, eu não pensava que no dia que eu ia dizer um até breve, nós estaríamos passando por um momento tão difícil na vida do Parlamento. vou aproveitar a minha fala aqui, a fazer aqui, porque aqui eu posso, colegas, catarinenses e brasileiros, porque desde o dia 8 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes me baniu das redes sociais imputando uma multa de 20 mil reais se eu publicar alguma coisa. Pois é, a minha filha no domingo retrasado se formou médica e eu não pude dizer o muito obrigado, Sijão, parabéns. A Maia, a nossa cachorra, ela acabou partindo sendo uma estrelinha no céu, eu não fui nem dar uma homenagem para a Maia que recebia todos os dias e madrugadas que eu chegava em casa das minhas longas viagens pelo Estado. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes disse que eu sou um risco para a democracia brasileira, porque eu sou um antidemocrático. Pois bem, mas aqui como imunidade parlamentar eu posso falar, posso falar da vergonha da decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes que simplesmente num ato puro dele, ele simplesmente desfez o Congresso. Sabe aquilo que existe na lei, na Constituição, da harmonia entre os poderes e a independência dos poderes? não existe mais. O Supremo Tribunal Federal decidiu tomar as vezes do Congresso Nacional tornando inconstitucional a emenda do relator como uma contrapartida do que a Câmara teria feito na sexta-feira. Pois é. Isso de uma jogada de Lewandowski e Gilmar Mendes. Lewandowski pede vistas do processo, Gilmar Mendes dá a decisão e o parlamento calado. O senhor Arthur Lira e o Pacheco esse mesmo, presidente do Senado Federal que a banca dele é a responsável por defender a Vale naquela tragédia de Brumadinho que vai agora a julgamento nessa próxima semana. Pois é, numa ação de oito bilhões o nosso Pacheco fica calado. E se não é pra piorar, hoje a gente tem que ler a notícia que o último dos presos da Lava Jato, aquele que chegou na frente do juiz e disse eu roubei, eu sinto vergonha de ter roubado, mas é um vício, um vício de eu ter o poder, de eu ter riqueza. Esse mesmo, o ex-governador Sérgio Cabral foi solto não só pela decisão de Gilmar Mendes mas de seus colegas, entre eles um novo ministro que parece que já se contaminou com seus amigos lá da corte o terrivelmente evangélico pastor André Marcos. Que decepção, que decepção ao deixar esta casa, uma casa que travamos batalhas duras na defesa da democracia, que decepção a gente vê que o caminho segue para este rumo. É o mesmo rumo da Venezuela em que o Supremo começou a legislar até fecharem o Congresso. É uma decepção para mim que sou um defensor parlamentar, que defendo e vocês sabem aí em todos esses 16 anos que eu tive nessa casa nunca votei favorável a um veto de um projeto de lei de iniciativa parlamentar porque é para isso que nós fomos eleitos para ouvir as pessoas e para legislar. Quantas vezes aqueles burocratas do governo que não sabem o que é sair daí de uma quinta-feira e chegar em casa somente no domingo depois de fazer roteiros pela região defendendo ouvindo as pessoas visitando eles não eles lá dentro dos seus ar-condicionados simplesmente vetam eu me lembro na época do ex-governador Luiz Henrique que vetava todos os meus projetos eram Ctrl-C Ctrl-V cópia de cada um das justificativas para vetar o projeto mas isso tudo faz parte do parlamento e eu fico com muita tristeza em deixar registrado nesta casa minha última fala criticando o caminho da falta de liberdade que a gente está tendo eu sou vítima disso eu quero agradecer a esta casa senhor presidente também a mesa diretora que por uma decisão decidiu fazer igual a Câmara Federal fez com os deputados que tiveram suas contas suspensas e que o ministro Alexandre de Moraes devolveu-as até porque somos parlamentares no meu caso estou no mandato até 31 de janeiro mas além disso sou jornalista de profissão e formação acadêmica ou seja eles tentam calar quem fala o que eles não querem isso o que é? deixa eu ver aqui no dicionário é censura mas para alguns não não é censura feito esta minha fala que eu quero que fique registrado nos anais desta casa a minha vergonha em ver que 500 e poucos anos depois da independência do Brasil nós tivemos um índio preso porque lutava por aquilo que ele acredita e um Sérgio Cabral ladrão confesso que roubou milhões e tem mais de 400 anos de pena solto pela mesma corte que mandou prender o índio parlamentar jornalista presidente de partido e suspendeu tantas outras contas a minha revolta e aos catarinenses sim a minha vergonha por tudo isso estar acontecendo mas eu quero aqui para terminar agradecer a cada um dos colegas que me ajudaram a fazer esses 16 anos eu preciso mencionar alguns Júlio Garcia que me recebeu ao sempre Juarez Ponticelli que me chamou um dia e me disse vem cá mas também ao Titon e ao nosso querido presidente Moacir Sopelsa que são os dois caras que sempre me ajudaram com seus cabelos o dono da lancha um abraço ao meu amigo Sopelsa mas também eu quero agradecer a minha família a convenção da minha igreja Assembleia de Deus de Santa Catarina aos meus irmãos na fé e a todos aqueles que acreditam em algo melhor eu não vou dizer um até um adeus não é um até breve até porque a política está aqui no sangue e a gente não consegue deixar de ser o político mesmo sem mandato um grande forte abraço obrigado a todos desde a recepção como foi falado ali pela rada até a diretoria os colegas de imprensa a vocês aí o pessoal do café da limpeza do nosso gabinete enfim a todos que Deus os abençoe em Cristo Jesus e para encerrar eu quero desejar benção de Deus desejar benção de Deus para o Alexandre de Moraes obrigado senhor presidente obrigado deputado Kennedy Nunes eu também quero te agradecer e dizer que foi um prazer ser teu amigo e conviver esses anos aqui com você você é jovem pode dizer um até breve nós que somos mais velhos vamos dizer não um até breve vamos nos despedir ainda mas estaremos juntos presidente obrigado Kennedy estaremos com o Luiz Henrique aqui ó por toda Santa Catarina deputado ainda escrito deputado Ricardo Alba depois deputada Marlene depois o deputado Ismael depois deputado Cobalquine depois deputado Vicente Carropejo depois deputado Nazareno se nós ficar 10 minutos cada um vai longe mas eu dei até agora 10 cada um fica à vontade senhor presidente colegas deputados cidadãos catarinenses que honra que honra poder utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa que honra poder dizer eu fui eu sou deputado estadual eu contribuí com o desenvolvimento de Santa Catarina eu fiz bons projetos eu ajudei a desenvolver o Estado eu atendi as pessoas eu ajudei os municípios ao lado dos meus colegas mais 39 deputados estaduais todos nós 40 que temos essa nobre missão fazer o melhor para o povo catarinense hoje se encerra um mandato se encerra um ciclo mas com coração deputado Gerri que aprendi muito com vossa excelência cheio de alegria cheio de carinho cheio de reconhecimento a tudo que nós fizemos para o bem das pessoas e para o bem do desenvolvimento do nosso Estado há quatro anos atrás presidente Sopelsa cheguei aqui eu egresso de Blumenau um vereador da cidade cheguei aqui com uma responsabilidade muito grande com 62 mil 762 votos eu fui eleito o deputado mais votado de Santa Catarina com apenas 33 anos na época cheguei aqui com uma missão de representar não só os 62 mil votos mas toda Santa Catarina deputado Ismael vossa excelência que é da linda Blumenau assim como eu e acredito fiz um bom trabalho tenho reconhecimento da população dos agentes políticos aprendi e aprendo a cada dia com vossas excelências que tem muito mais experiência do que eu a exemplo o deputado Milton Obos do Zé Milton Schaefer do Júlio Garcia nosso primeiro presidente do deputado Mauro de Nadal grande amigo e presidente desta casa também e do nosso amigo decano aqui deputado Moacir Sopelsa um grande amigo e uma grande referência nessa casa tenho certeza que marca a história para todos nós deputado Cobalchini é um aprendizado muito grande estar ao lado de vossa excelência e ao lado de cada um dos deputados um aprendizado muito grande muito grande eu ainda me considero muito novo na política com 37 anos já fui vereador agora encerrando o ciclo de deputado estadual concorri já a prefeito não ganhei mas fiz uma boa votação a deputado federal fiz uma boa votação também estou na primeira suplência vou ainda contribuir muito com a bela e Santa Catarina honrando cada um dos votos e do apoio recebido e não posso aqui deixar de agradecer você catarinense pela confiança pelos votos pelo trabalho pela dedicação pela amizade que nós construímos em todas as regiões aos funcionários da casa a todos os funcionários a Cleo a todos os funcionários da entrada até a saída ao meu gabinete ao gabinete que trabalha todos os dias todas as horas e que por mim é exigido a cada momento e por fim agradecer a minha família a minha esposa aos meus pais a minha filha que está com sete meses a Maria Clara que eu amo muito muito mesmo é por todos vocês que a gente trabalha e faz o melhor para Santa Catarina obrigado catarinense vamos juntos até a próxima um beijo no coração de todos muito bem parabéns deputado Ricardo Alba que o caminho continue sendo de progresso deputada Marlene Frenge boa tarde senhor presidente boa tarde colegas e a todos que nos acompanham pelos canais da TV TVA e da rádio da Assembleia Legislativa não vou usar os dez minutos não senhor presidente mas eu queria não podia deixar de agradecer acho que como disse a Ada também hoje é um dia que o sentimento é de gratidão agradecer a cada um de vocês a cada um dos colegas pela parceria pelo aprendizado esses quatro anos sem dúvida nenhuma eu trabalhei na assessoria muitos anos mas quatro anos aqui nessa casa aqui nesse plenário como deputada representando o povo catarinense foi uma experiência única foi um doutorado na política e nós vivemos esses quatro anos pandemia nós tivemos dois processos de impeachment então não foi um mandato muito tranquilo então acho que mais ainda o aprendizado foi maior ainda e levo com toda certeza um aprendizado muito grande do convívio o aprendizado que eu tive no convívio de cada um de vocês compartilhado partidos diferentes ideologias diferentes e é isso mesmo que faz a gente crescer que faz a gente se desenvolver e a gente entender a dimensão do nosso estado entender como 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 pequenos somos todos nós e que o conjunto da obra é que faz o nosso estado ser grande como é todos nós representamos Santa Catarina todos nós representamos somos o povo de Santa Catarina e esse conjunto é que faz com que Santa Catarina seja esse estado maravilhoso que ele é e eu não poderia deixar de citar aqui algumas ações que eu considero importantes e está aqui o deputado Mauro deputado Sopelsa também o deputado Cobalquine que fazem parte da bancada do oeste foi para mim sem dúvida nenhuma colegas um dos maiores aprendizados e a certeza de que juntos a gente pode muito quando a gente decide trabalhar em grupo quando a gente decide esquecer as nossas bandeiras partidárias e entender a importância do trabalho em conjunto e aí nós que somos do oeste temos o cooperativismo na alma no coração na nossa essência e entendemos a importância de trabalhar juntos eu acho que o resultado fala por si o que nós conquistamos para o oeste fala por si e talvez seja o nosso grande legado deputado Mauro e eu saio muito feliz com todos vocês e agradeço do fundo do meu coração pela parceria porque cada conquista que tivemos foi nossa não foi minha não foi sua não foi do deputado Sopelsa mas foi da bancada do oeste e acho que fizemos a diferença e não seremos esquecidos e eu tenho e quero aqui também pedir para que cada um de vocês trabalhe para que esse legado continue para que esse trabalho continue para que essa parceria continue em prol da região do oeste da mesma forma deputada Ada que o nosso trabalho enquanto parlamentares enquanto mulheres também foi muito importante foi muito representativo trabalhar em conjunto sempre é a melhor solução trabalhar construindo o caminho sempre na minha opinião é o melhor caminho e eu fico muito feliz porque nós quatro trabalhamos em conjunto tivemos uma sintonia muito grande e com certeza resultados muito importantes e fomos espelho para muitas mulheres mostrando que mulher pode e deve participar da política mas isso significa também que a gente tem que fazer a nossa parte tem que ter a coragem de participar não adianta ficar reclamando e dizendo que não existem espaços e na hora de colocar o seu nome à disposição na hora de dar sua cara a tapa também não fazer a sua parte então eu fico realmente muito feliz foi uma experiência muito importante ter uma bancada como nossa deputado Ismael deputado Milton e também o deputado Júlio foi muito bom também foi uma experiência única ter parceiros de caminhada ter parceiros de partido trabalhando em conjunto eu fui a primeira mulher do PSD a se eleger deputada estadual foi uma honra uma responsabilidade e um orgulho muito grande saio daqui com esse sentimento de missão cumprida de ter feito a minha parte deputado Jerry que foi meu colega também de trabalho aqui na presidência muito obrigada pela sua parceria a todos vocês a cada um de vocês muito muito obrigada não posso deixar também de agradecer a minha equipe do gabinete que foi muito parceira trabalhamos juntos conquistamos tudo em conjunto mais uma vez como disse a deputada Ada ninguém faz nada sozinho né deputado Milton a gente precisa da equipe a gente precisa do outro para poder crescer muito muito obrigada eu quero agradecer a minha família não poderia deixar de agradecer para as mulheres ter o apoio o suporte familiar é muito importante e eu tive a graça de ter um marido uma família sempre me dando o suporte e o apoio necessário para poder desenvolver bem o meu trabalho a todos os prefeitos vereadores a todos os parceiros apoiadores que acreditaram em mim a todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho contribuíram de alguma forma para o nosso trabalho a minha gratidão a todos os servidores dessa casa que também foram parceiros que nos ajudaram também muito muito obrigada foi uma etapa da vida missão cumprida e agora é vida que segue e vamos continuar trabalhando e ajudando da forma de outra forma mas sem dúvida nenhuma continuando a fazer o que eu gosto muito trabalhar dentro do partido representar as mulheres e representar o povo de Santa Catarina um abraço muito obrigada de coração a cada um de vocês obrigada 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 deputada Malene parabéns a você deputada Malene só está dando um até breve ela ainda é muito jovem e tenho certeza voltará se não aqui um cargo ainda maior ainda escrito deputado Ismael dos Santos deputado que vai nos representar em Brasília junto com o deputado Cobalchini senhor presidente senhores deputados deputadas que ainda estão nessa casa aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa pela Rádio Aless para mim também é um momento extremamente emotivo eu presidente deputado Milton Hobbes porque é o momento da despedida eu estou há 30 anos na vida pública e como diz o poeta deputado Bacir Sopels a vida é um constante chegar e partir eu comecei como vereador foram 12 anos fui secretário municipal há 13 anos e meio estou nessa casa deputada Malene um ano e meio como suplente e 12 anos como titular e agora um novo ciclo se abre é claro que duas palavrinhas se destacam aqui gratidão e responsabilidade gratidão deputado Nadal a Deus pela força pela graça pela sabedoria pela paciência e pela perseverança que é a rainha de todas as virtudes agradecer a minha igreja a Assembleia de Deus que sempre me apoiou com suas orações agradecer a família Denise minha amada meus filhos Israel Deise agradecer ao meu gabinete aqueles que estiveram no começo aqueles que prosseguem aqueles que passaram agradecer a todos os deputados ao longo desses 12 13 anos e meio em especial a bancada do PSD deputado Milton deputado Marlene deputado Júlio é um baita time vou sentir saudades aí agradecer é claro os eleitores foram 12 eleições e diferente do deputado Titão eu perdi muitas perdi muitas perdi cinco na verdade ganhei sete em especial a essa última eleição 110 mil 531 eleitores eu muito obrigado destacar a passagem nessa casa é muito difícil mas eu vou tentar sintetizar uma palavrinha meu presidente a palavra reviver que foi o programa do coração Cléo foi o programa da motivação deputado Mota foi o programa que motriz da nossa caminhada como presidente oito anos da comissão de prevenção e combate às drogas e que deixo aí um legado 25 mil acolhidos 700 vagas gratuitas por mês esperamos levar esse modelo e essa referência para Brasília o poeta Afonso Romano de Santana deputado GR ele dizia ele que ainda é membro da Academia Brasileira de Letras deputado Márcio que o viajante é a soma de suas viagens o viajante é a soma de suas viagens deputado Vicente eu acredito nisso as bagagens que aqui acumulamos e que agora vamos levar a Brasília como deputado Vicente já esteve lá um outro mundo um outro cenário mas tenho certeza que vamos representar Santa Catarina como fizemos aqui eu eu diria deputado Alba que a vida é feita de escolhas a vida é feita de atitudes deputada Marlene quando jovem papai deputado Mota queria que eu fosse pastor seguia os seus seus passos seu ministério enfim sua caminhada eclesiástica mas eu sentia que a direção era outra mais tarde fiz meu mestrado meu doutorado em literatura e a família queria que eu fosse por esse perfil escrever livros enfim mas a política sempre falou mais alto no entanto deputado Milton quando eu decidi entrar na política papai me deu um conselho ele disse filho já que você quer entrar na política cuidado com as três barras dizia Mia de Sargento Lima cuidado com as três barras e que não é a cidade de três barras lá do lado de Canoinhas deputado chefe eu disse quais são as três barras deputado Cobalquim e ele me diz filho cuidado com a barra do trono cuidado com a barra do ouro e cuidado com a barra da saia ele estava falando da família quando falava da barra da saia estava falando do dinheiro da corrupção quando falava do ouro mas estava falando do poder que destruiu já tantas vidas por isso que como diz a bíblia a frente da honra vai a modéstia e eu espero continuar perseguindo esse caminho da humildade da simplicidade e do serviço deixo a assembleia exativa um coração dividido deputado Cobalquim sabe a estrutura de Brasília não é nada fácil a assembleia exativa dá de 10 a 0 em termos de gabinete de espaço de trabalho de assessoria mas vamos lá para discutir os grandes temas nacionais para transitar com as grandes lideranças e para ajudar ainda muito mais o estado de Santa Catarina despeço-me desta casa pela última vez como deputado estadual desejando aos meus colegas deputados que aqui ficam e aos que partem as palavras que eu guardo com muito carinho do apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses capítulo 4 verso 19 e o nosso Deus segundo as suas riquezas poderá suprir todas todas as nossas necessidades em Cristo Jesus muito obrigado que Deus nos unime obrigado muito obrigado deputado Ismael dos Santos que Deus te acompanhe na tua nova caminhada em Brasília ainda escrito deputado Wadir Kovalkini deputado Kovalkini deputado Vicente deputado Nasa deputado Bruno e deputado Sargento Lima deputado Kovalkini deputado Vicente deputado Nazarelo deputado Bruno e deputado Sargento Lima último escrito por favor deputado Kovalkini mas Celeste tem a palavra estou bem deputado Sopels quero homenagear a cada um dos meus colegas que estão aqui no plenário daqueles que não estão deputado Vicente caro preso grande amigo deputado Mauro colega amigo nosso ex presidente deputado Geri Comper via de amigo de bancada deputado Bruno Souza deputado Márcio Machado deputado Sargento Lima deputado Ismael vamos continuar juntos agora em Brasília deputado Milton Obos deputado Marlene que abriu os caminhos para a bancada do Oeste neste mandato nesses quatro anos foram muitas conquistas deputado Alba embora não sendo do Oeste mas que trilhou muito os nossos caminhos no grande Oeste de Santa Catarina mas vindo lá do do interior do interior de deputado Nazareno grande Nazareno um grande anfitrião um grande amigo vai deixar saudades para todos para todos nós aqui mas vindo lá do interior de São Lourenço deputado Mauro que é mais que é mais familiar mas vizinho que conhece bem a nossa realidade de uma família de agricultores doze irmãos imagina imagina a dificuldade para sair de casa para poder estudar além do primário você tinha que se deslocar e eu fui então para o seminário e foi uma grande oportunidade que eu recebi assim pude continuar os meus estudos tive grandes lições de vida como eu ouvi agora há pouco aqui dos colegas que falaram acho que quando a gente fala aqui com o coração no dia a dia é muito mais formal a nossa vida mas nesse momento aqui a gente se permite despojar um pouco de falar do ser humano de falar um pouco da da nossa vida das nossas aventuras e chegar aqui jamais imaginei que pudesse chegar aqui mas tive oportunidades que me propiciaram galgar degrau por degrau e aí deputado Ismael a questão da simplicidade a questão da humildade eu acho que isso sempre tem que estar à frente e eu carrego isso comigo pude chegar lá em Brasília muito antes de chegar aqui há muitos anos sendo assessor na Câmara depois assessor no Senado de um grande amigo que foi como se fosse um pai que me orientou muito Cacildo Maldaner depois secretário de Estado no governo Luiz Henrique regional secretário da Casa Civil secretário de Infraestrutura no governo Raimundo Colombo cheguei aqui em 2008 no meio do mandato 2008 porque em 2006 candidato a deputado me faltaram alguns votos para que eu chegasse aqui e um dia eu culpei o Luiz Henrique você se diz meu amigo Luiz Henrique e eu acredito nisso mas uma região tão pequena como a nossa com tão poucos votos como tantos candidatos matematicamente impossível que eu me eleja deputado é impossível não há não há condições eu tenho sob a minha jurisdição 80 mil votos não posso buscar mais votos o senhor está me impedindo de que eu chegue à Assembleia e no dia da eleição ele me ligou à noite quando viu que faltaram tão poucos votos me pediu desculpas e ele me deu mais uma uma lição que eu procuro cumprir ele me falou fique sempre com crédito e acredito que eu tenha ficado com crédito é com ele talvez por isso depois eu fui secretário da Casa Civil fui secretário de jornal secretário de infraestrutura e claro chegando aqui à Assembleia sempre com muito trabalho sempre com muita dedicação quero agradecer a cada um de vocês eu procurei sempre estabelecer o diálogo o respeito com cada colega independente do seu partido aqui cada um de nós temos as nossas posições e elas são respeitadas eu procurei sempre sempre construir jamais trabalhei contra quer que seja nunca sentei em cima de um de um projeto nunca dificultei a vida de ninguém independente da posição que eu estivesse ocupando então eu levo de vocês todos aqui cadê o o Sérgio Mota carrego de vocês todos já a partir do primeiro que a gente encontra aqui todas as manhãs levo de todos muitas muitas saudades agora vamos a a Brasília junto com com o Ismael é uma outra realidade é um outro mundo nós não vamos ter essa tranquilidade que a gente tem aqui certamente que não mas acho que são missões que nos são atribuídas e a gente faz de tudo para dar conta delas especialmente porque tem alguém lá de fora que está olhando para a gente que acredita na gente que confia na gente que agora nesta eleição sem ser beneficiado por nenhuma onda foram praticamente 100 mil votos então é eles que nos movem é o nosso eleitor que acredita na gente que nos move e nós vamos procurar trabalhar sempre para sempre honrar cada um dos votos que cada um de nós fez nós não somos diferentes neste aspecto nós somos muito parecidos penso que a gente tem respeitado sempre aquele aqueles que nos colocam aqui então eu quero também agradecer a minha bancada a minha bancada deputado Sopelsa deputado Mauro deputado deputado Fernando deputado Gerri deputado Titão deputado 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 temos sido não apenas pregado mas penso que cada um de vocês tem constatado isso a nossa unidade em nenhum momento em nenhum momento nesses dois anos de liderança nós tivemos uma defecção vocês são testemunhas disso a não ser quando se libera mas as nossas posições são sempre posições construídas maduras para um lado para o outro mas mantendo a coerência então eu quero agradecer a cada um dos meus colegas e aliás hoje nós entregamos lá um quadro de presente para cada deputado para cada deputada para a gente guardar isso como recordação desse mandato Fernando 2019 e 2023 quero agradecer imensamente a minha a minha equipe falou deputado Milton nós sozinho sou eu a gente é alguém quando tem gente com a gente gente que nos conduz aqui mas gente que está do nosso lado todos os dias trabalhando de forma comprometida com o nosso mandato então quero agradecer eu nunca fui de deixar ninguém na estrada também sempre fui muito fiel e continuo muito fiel àqueles que têm estado do meu lado então meu agradecimento a minha equipe agradecimento a equipe toda da Assembleia Legislativa todos servidores muito profissionais que ajudam muito cada parlamentar então só levo daqui boas recordações quero de forma geral agora feliz natal a todos vocês meu muito obrigado pela contribuição que vocês têm dado obrigado deputado cobalcchini também deputado cobalcchini a voz excelência sucesso na sua nova caminhada o deputado Vicente caro preso está abrindo o monte da sua fala para que fale primeiro não foi isso deputado Vicente está escrito agora deputado Vicente senhor presidente senhores deputados que estão no plenário ainda os que estão em seus gabinetes ou seja lá em em que local eles possam estar eu só quero deixar aqui o meu agradecimento senhor presidente a sua a sua presença que dignificou muito o parlamento catarinense foram meses de intenso trabalho de algumas lutas várias mas sobretudo com a manutenção da da figura ímpar que tem que ser o presidente de uma casa onde tantas posições elas são diferentes onde o embate é o dia a dia onde a construção tem que ser cada vez mais a palavra de ordem então eu venho aqui parabenizar a vossa excelência que tenha toda sorte neste mundo agora como avô na profissão de avô que também é uma baita de uma profissão né quando o amigo disse assim que não viu as filhas crescerem boa parte daqui também tem essa dificuldade esse traço né de dor de a gente não ter acompanhado alguns momentos tão importantes da vida da nossa família mas presidente eu quero também dar um abraço a todos os amigos parlamentares que deixam essa casa cada um deles Mauro de Nadal nos deixa aprendizados aprendizados importantes legados de amizade de posições que a gente nunca vai esquecer essa é a casa realmente onde a gente a cada dia mesmo ficando quieto a gente engrandece e uma palavra aqui que me trouxe na realidade para falar que é uma pequena palavra chamada gratidão gratidão é a maior virtude dos nobres e essa foi a palavra aqui praticamente serena e de todos ainda pouco estava falando com o Bruno Bruno que apesar de uma excelente votação Bruno Sousa você não foi sucedido como o primeiro do partido mas realmente você deixa aqui uma posição de combate uma posição de posição que você sempre teve e assim todos os outros que nos deixam deixam sua marca registrada e quero desejar a todos um excelente ano quero agradecer a minha equipe que esteve comigo no gabinete as pessoas que batalharam demais nessa eleição e acima de tudo amizade de todos bom natal excelente ano novo sucesso sucesso tanto augure até obrigado deputado vicente obrigado pelas suas palavras eu também desejo que o senhor possa ser muito feliz o senhor também é uma pessoa que tem uma pessoa de coração uma pessoa de lealdade uma pessoa que transmite que todos possam ser felizes muito obrigado pelas suas palavras que Deus lhe abençoe ainda escrito deputado Nazareno Martins deputado Nazareno depois deputado Bruno depois deputado Sargento Lima senhor presidente 1971 1971 eu era 1971 eu era motorista do meu falecido irmão que era prefeito municipal de Palhoz mandato tampão de três anos quem é mais velho se recorda eu chegava na assembleia dizia que coisa linda isso aqui como esses homens são importantes mas nunca imaginava que um dia aos 68 anos de idade eu entraria nesta casa isso me orgulha muito mas hoje é dia de agradecimento que bom é esta casa que eu chego de manhã na portaria vejo o sorriso dos nossos policiais das nossas atendentes toda a vida muito bem humorada vejo nessa casa amizade que a gente veio vejo a amizade do nosso primeiro presidente Júlio Garcia depois o nosso Mauro de Nadal e agora vejo esse cabelo branco do meu amigo São Pelsa queria dizer para vocês que a amizade foi tão grande tão importante que teve aqui que eu São Pelsa como Alquini disse fizemos aniversário no mesmo dia veja que coincidência que trouxe aqui para nós nessa casa essa amizade eu comecei na vida pública como vereador em 1976 primeiro mandato de vereador pela Arena e assim fui sucedendo fiquei 34 anos sentado numa potrona na Câmara de Vereadores do município de Palhosa fui secretário municipal fui vice-prefeito e por o destino meu filho chegou meu filho Camilo que hoje se elegeu a deputado estadual chegou a ser prefeito daquela cidade fez primeiro mandato ganhou o segundo e aí fizemos um projeto pai nós temos que abrir um caminho na Assembleia Legislativa e assim o fizemos fui eu para essa missão de ser candidato a deputado estadual jamais na minha vida esperaria que fosse eleito mas a missão é missão é missão eu tive que cumprir e acabei sendo eleito aqui junto com o Bruno né e o Laércio Schultz pelo PSB companheiro Bruno se jovem brilhante defensor daqui dos direitos dos catarinenses que coisa boa Sopelsa que dia maravilhoso de gratidão a todo esse povo dessa casa que nos trata com muito amor e muito carinho ao chefe de gabinete né que a gente vai lá sempre pedindo as coisas abre o tapete vermelho que nem tem aqui para nos atender que maravilha Sopelsa nós não podemos esquecer esse momento escutava o discurso de então ele dizia que está encerrando eu estou com 72 mas se a missão de político voltar vamos para a luta novamente porque político nunca morre nunca deixa de ter vontade de disputar uma eleição eu disputei nova eleição fui vencedora nas nove aquelas que eu fui o cabeça então gente que bom dia hoje da gente poder fazer essa despedida com grandes amigos aqui eu senti nessa casa quatro anos que foi feito umas pessoas de alto nível de grande trabalho que teve esses 40 deputados ninguém de respeitou se quiser um ou outro tratando sempre com a maior fidelidade de amigo gente eu fiz política 38 anos comandado só fiz uma missão de abrir porta e ajudar as pessoas porque nós políticos vivemos somente de uma coisa do voto e se nós realmente não trabalhar para as pessoas que são escatarinenses jamais chegaremos aqui por isso estamos aqui hoje fazendo essa despedida desses 38 anos de mandato público quero agradecer Sopelso todas as pessoas daqui dessa casa não posso esquecer de agradecer meus funcionários do gabinete que muito bem me trataram esses quatro anos e o maior importância da minha vida tenho três filhos homens e cinco netos homens meus três filhos homens eu não vi crescer quando eu vi já estava moço já estava criado a minha esposa uma santa que sempre me acompanhou em toda jornada política e uma moça se chama Marasa que mora comigo há 46 anos também acompanhou essa minha vida por isso gente quero dizer a vocês saem daqui com muito vigor com muita vontade de estar sempre unidos a vocês porque vocês foram nossos parceiros foram meus amigos trata vocês a cada um como fosse meu irmão gente muito obrigado o meu grande carinho a cada um de vocês só queria só pelo isso aqui não dá mais tempo era fazer uma foto com os 40 para a gente ter sempre na mão aquelas pessoas que convivemos quatro anos meu muito obrigado a todos vocês obrigado o deputado nazareno o deputado nazareno eu não fiz com ele deputados só amizade aqui do da assembleia eu depois que conheci o deputado nazareno lá em casa nós não compramos mais ovos e nem banha nós recebemos tudo da chacra lá do deputado do deputado nazareno é uma figura é um coração grande agora escrito o deputado bruno souza depois deputado sargento limpo deputado bruno por favor boa tarde colegas se não foi o fim que planejei mas entendi algumas um tempo atrás que na vida às vezes nós temos os nossos propósitos e Deus tem os dele e cabe a nós entendermos mas não é do fim que eu quero falar quero falar do que foi vivido porque o passado é nosso ele é imutável o presente nós estamos construindo o futuro é incerto mas o passado é algo que nós podemos guardar e levar para nós e ninguém pode nos tirar e o que eu vivi nessa casa aqui nesse ambiente foi muito especial para mim seguramente se um homem pode ser feliz quando cumpre com a sua vocação quando se realiza aqui dentro eu pude cumprir com a minha vocação e pude ser feliz aqui dentro eu pude me realizar plenamente e entender qual o meu propósito aqui dentro pude defender aquilo que acredito e pude viver momentos que eu vou levar para sempre na memória e aqui dentro também eu pude aprender aprender muito com cada um de vocês todos os debates eu aprendi em todas as nossas conversas pude aprender e quero agradecer a todos que estiveram ao longo dessa jornada quero agradecer inclusive aqueles os quais eu debatia com quem usualmente eu tinha debates aqui porque esses nos forçam sempre a melhorar a aprender mais a buscar mais um conhecimento a ler um pouquinho mais a ficar acordado tarde da noite um pouquinho mais para conseguir ter mais segurança naquilo que se faz então agradeço a cada um a cada um mesmo de coração isso é muito sincero da minha parte cada um pôde me presentear com um pouquinho de si cada um pôde me dar um pouquinho de experiência e eu saio um homem mais feliz daqui de dentro eu também saio sem dúvida alguém que se realizou no que fez eu entrei nessa casa com o propósito de defender o pagador de impostos defender a população dispersa de Santa Catarina que não está organizada nenhuma nenhuma corporação a grande maioria da população que muitas vezes é esquecida por falta de representação em organizações que possam se fazer ter a sua voz valer e acredito que pude representá-los também de forma muito modesta mas acredito que deixei também a eles uma contribuição nunca aqui defendi nada que acreditava ser injusto e nunca me calei também diante de injustiça alguma sei que isso me fez ser inflexível intransigente duro algumas vezes e eu peço desculpas se algumas vezes alguma vez aqui me excedi nunca foi por mal nunca foi por querer o mal de ninguém mas foi sempre por querer o bem das ideias que eu defendo foi sempre por querer ficar do lado daquilo que eu acredito ser o correto então dificilmente foi pessoal é sempre em favor daquilo que se acredita eu sou um homem que defende aquilo que se acredita quero agradecer muito aos funcionários da casa vocês também me ensinaram muito desde o primeiro dia eu lembro que eu entrei aqui por essa porta no primeiro dia e já fui logo aprendendo algumas lições e em nome da da Cléo quero agradecer todos os funcionários da casa todos que sempre me trataram com uma cortesia e uma simpatia que não sei se se mereço mas foram sempre muito muito solistos comigo a todo o corpo também a casa militar que sempre foi muito generosa sempre me atendeu muito bem sempre foram também da mesma forma uma simpatia que eu volto a dizer não sei se mereço quero agradecer todos os catarinenses que acompanharam também ao longo dessa jornada tenho certeza que aqueles que me acompanharam sabem que aqui teve um alguém que agiu de forma sincera em prol do que acredita e quero agradecer muito a minha equipe também que foi um prazer enorme viver com os senhores foi um aprendizado enorme sem dúvida com todo respeito a todas as equipes mas é a melhor equipe da Assembleia Legislativa agradeço demais por todos vocês cada um e também peço desculpas eu sou um homem falho um homem com limites e me esforcei para ser um bom líder nem sempre consegui mas tenho certeza de que sempre tentei fazer o melhor que eu podia muito obrigado a cada um de vocês mesmo e presidente agradeço ao senhor também por essa liderança final e eu logo nos dias depois de uma da eleição foi curioso você faz uma grande votação você faz uma votação te deixa entre os mais votados do estado mas não se elege eu logo nos dias seguintes eu pensei bom então é o fim porque eu fiz o que eu acreditava eu agi da forma que eu tenho que agir que eu sempre achei que deveria se agir na política eu fiz o que eu o que eu criticava eu fui lá e tentei mostrar o que eu acreditava como deveria ser e mesmo assim não aconteceu então talvez meu ciclo tenha se encerrado dei minha contribuição eu tenho outras vontades tenho outras coisas para fazer o problema é que vocação e propósito eu não sei se a gente escolhe né dizem que pessoas não tem ideias as ideias tem pessoas talvez seja verdade logo na semana seguinte eu comecei a ser provocado pela minha vontade interior de participar de opinar de dizer o que penso o que sinto e eu entendi que não não é o fim não é o fim não é nem o começo do fim talvez seja só o fim do começo mas definitivamente não é o fim então muito obrigado a cada um de vocês eu tenho certeza que iremos nos encontrar em algum momento e se um dia nós travarmos algum debate saibam que é porque estou defendendo o que eu acredito se algum dia nós travarmos também esses debates eu espero que depois nós possamos nos cumprimentar conversarmos e pensar no melhor para Santa Catarina e espero que nós possamos também nos encontrar em situações amenas também porque aqui dentro formei amizades as quais eu gostaria muito de manter e de manter o convívio também a todos que continuam que continuam meu boa sorte desejo de coração que possam sempre pensar o melhor para Santa Catarina essa casa tem uma importância enorme ocupar essa tribuna e essas cadeiras tem uma relevância e um peso e um impacto na vida das pessoas que algumas vezes nós podemos ser levados a nos esquecermos daquilo que fazemos mas tudo que nós votamos tem um impacto direto na vida das pessoas então eu torço também que sempre se lembrem disso e eu sei que irão lembrar para aqueles que vão a Brasília por favor defendam Santa Catarina Santa Catarina ficou esquecida ao longo do tempo no nosso pacto federativo nós merecemos respeito Santa Catarina precisa ser respeitada e nós precisamos de homens e mulheres que em Brasília possam defender o nosso estado que é o mais empreendedor belo e inovador do Brasil nós merecemos mais e essa casa também pode contribuir para que nós possamos continuar sempre sendo o melhor estado do Brasil muito obrigado a todos e um até breve obrigado 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 ao deputado Bruno deputado Bruno também esta presidência lhe deseja sucesso na sua nova caminhada e o senhor colheu vossa excelência colheu dessa eleição prestígio colheu dessa eleição patrimônio que nunca será esquecido parabéns a vossa excelência agora sim deputado sargento Lima presidente eu quero iniciar o meu discurso falando com aqueles deputados que por algum motivo não estarão aqui no próximo ano por escolha de não concorrer por terem acreditado que fizeram a sua parte pelo estado de Santa Catarina por aqueles que o resultado da urna não foi o esperado quero dizer para vocês do fundo do meu coração que eu acredito cegamente nos designos de Deus e que nada acontece ou deixa de acontecer sem que seja pela sua expressa vontade isso não é absolutamente o fim de nada é o início de um novo projeto eu tenho certeza que cada um dos senhores tem um projeto pela frente e se não estiverem aqui estiverem em Brasília representando o estado de Santa Catarina fica aqui o meu apelo nunca o Brasil precisou tanto de homens corajosos como vai precisar no próximo ano então desejo para aqueles que independente do motivo que não estejam aqui tenham certeza é do desígnio de Deus que não estivessem aqui e esse motivo tem que ser respeitado e eu tenho certeza que isso é o início de um grande projeto para a vida de cada um de vocês eu não poderia deixar de vir essa tribuna no dia de hoje para fazer os meus agradecimentos o primeiro orador escrito aqui foi de uma grandeza muito grande quando diz que não sai que sai dessa casa sem levar nenhum tipo de mágoa dentro do seu coração quero confessar que eu não tenho essa grandeza talvez com a experiência da vida ela me traga essa franqueza de poder dizer isso ainda me falta um pouco de experiência talvez eu tenha que viver um pouco mais para poder aprender a viver com essa realidade dizia um grande estadista que o homem que controlar a si mesmo ele controlará o mundo por isso que o mundo nunca teve alguém que o governasse sozinho como um único homem e todos aqueles que tentaram falharam miseravelmente o homem não consegue se controlar nesses quatro anos discutimos matérias muito importantes e eu não consigo elencar qual foi a mais singela e qual foi a mais importante porque tudo aquilo que foi discutido aqui era de grande importância pelo menos para um grupo de pessoas e isso a gente não pode deixar de relembrar cada uma delas e todas elas tiveram quem as defendesse e quem as tentasse derrubá-las eu acho que essa é a verdadeira beleza do parlamento essa é a verdadeira grandeza dessa casa consiste nisso em nos ensinar em nos lapidar em nos construir como homens também e por isso que eu tenho que vir aqui hoje nessa tribuna agradecer a cada um de vocês que no entrechoque de ideias me fizeram crescer no entrechoque de ideias me ensinaram a ser um homem melhor e para pedir para aqueles que vão estar aqui no ano que vem esforço redobrado esforço redobrado o país nunca precisou tanto de nós políticos de bons políticos de homens de coração puro de homens de coração verdadeiro de homens que tem aquela plena certeza de que desde o momento que nós damos o primeiro fôlego de vida quando nascemos até o último Deus sonda o nosso coração e sabe aquilo que nós conversamos aquilo que nós falamos e quais são os desejos dele essa certeza eu peço a cada um de vocês por ano de 2023 vai ser um ano duro infelizmente eu não consigo ver uma perspectiva melhor mas mares bravios exigem bons marinheiros e aqui dentro dessa casa nós temos bons marinheiros mares bravios exigem uma experiência e nós vamos ter que usar de toda ela por isso do meu pesar de ver algumas pessoas que hoje se despedem o senhor é um desses deputado Mocício eu peço um desses bons marinheiros que nós vamos precisar muito de pessoas equilibradas pessoas justas pessoas que aparentam a bondade como o senhor aparenta e ela deixa transparencial o que é verdadeiro e legítimo que existe dentro do senhor então desejo do senhor toda a felicidade do mundo que nesse próximo projeto do senhor também seja tão bom quanto o senhor foi no primeiro projeto que é dedicar uma vida política sentiremos falta assim de bons marinheiros deputado Nazareno nós vamos precisar de homens habilidosos daqui pra frente homens sem medo alguns ficaram e do meu agradecimento também a minha família a minha esposa o meu tanque ucraniano que toda vez que fraquejei vocês podem imaginar não são poucas para quem está dentro desse parlamento aqui sabe da vida do que é ficar distante de casa sempre foi uma grande motivadora quero agradecer a minha mãe que é uma pessoa muito resiliente também da qual tenho muito orgulho filho enteados netos sobrinhos pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida muito obrigado a minha equipe uma equipe aguerrida só tem guerreiro bravo na minha equipe pessoas que entenderam que sem a unidade de comando nada funciona pessoas que tem um objetivo e esse objetivo não é reeleger o seu deputado é um objetivo chamado Brasil nossos sonhos são grandes porque o nosso país é grande e ele precisa de atitudes grandes e fortes então muito obrigado também a minha equipe e de forma especial não posso deixar de falar muitos daqueles que hoje aqui estão dentro dessa casa em algum momento falaram a palavra o nome Bolsonaro na sua campanha e por isso estavam aqui dentro esse nome ajudou um cabo da PM com vista a ser recém promovido terceiro sargento a ser deputado estadual e aquele que negou o seu nome não está aqui hoje aqui com exceção do partido dos trabalhadores obviamente por uma questão de lógica então eu agradeço ao meu presidente Jair Messias Bolsonaro que mais uma vez franqueou o seu número na cédula para que muitos que estão aqui dentro hoje pudessem estar aqui porque se eu tivesse um negado não estariam se eu tivessem falado não eu não sou não estariam aqui com a mais absoluta certeza então mais uma vez assim como foi em 2018 foi em 2022 eu agradeço a ele por ter me emprestado o seu nome ser um um espelho para que a gente possa olhar para ver o que que é a verdadeira coragem o que que é o verdadeiro amor por uma terra o que que é amar incondicionalmente o seu país foi colocado à prova e passou coberto pelos louros da vitória mais do que nunca mais do que nunca eu não não tive oportunidade de comemorar a minha própria eleição não comemorei porque eu não vi o meu presidente eleito e vou aguardar mais quatro anos e vou aguardar mais um mês dois dias eu tenho a minha plena convicção de que no final a justiça será feita se for nessa semana se for na semana que vem ou serão daqui a quatro anos eu vou aguardar a minha comemoração como deputado estadual para o dia que eu ver novamente no comando do país um presidente que seja temente a Deus que honre a sua família de verdade que honre a família dos brasileiros e que ame essa terra a ponto de sacrificar a sua própria vida por ela obrigado presidente obrigado deputado sargento Lima deputado também quero lhe cumprimentar lhe agradecer fazer das suas palavras das minhas eu também construí aqui o senhor é um homem forte um homem de uma voz forte mas vossa excelência também sabe ser humilde e sabe ter o coração que agrada a todos eu saio daqui com alegria de ter lhe conhecido e de ter feito mais um amigo cada um nas suas posições e essas elas são sem dúvida nenhuma elas precisam ser respeitadas parabéns a vossa excelência consulto os senhores deputados se algum deputado ainda quer fazer uso da palavra se não há mais deputados inscritos eu quero antes de finalizar fazer um agradecimento a todos eu na minha breve fala não pude agradecer todos os meus funcionários do gabinete tenho funcionários que fazem 24 anos que estão comigo que sempre foram leais que sempre me ajudaram e que sempre conduziram o gabinete com o maior respeito a todas as pessoas quero agradecer aqui também todos os funcionários da casa funcionários da casa e aqui talvez aqui foi uma das primeiras que eu conheci a Cleo e quero em nome dela que ela possa que vocês possam todos estarem representados muito obrigado esta casa me acolheu me ajudou e sempre esteve do nosso lado nos ajudando que caminhássemos no caminho certo mais uma vez quero agradecer a todos os deputados aqueles que eu tive oportunidade de conviver desde o meu primeiro mandato e aqueles que nós estamos juntos inserando o mandato no dia de hoje e não posso deixar mais uma vez deputado Bruno quando agradeço todos vocês e todas as pessoas não posso deixar de agradecer mais uma vez deputado Nazareno a minha companheira a Valentina a Valentina foi a mulher que foi mãe que foi pai e que sempre esteve do meu lado tenho orgulho de ter as filhas a Vivian a Diara a Vanessa a mãe da minha neta a Sofia o meu gênero o Eduardo mas não posso deixar de agradecer uma pessoa que sempre foi meu braço direito o Vitor o meu irmão antes de eu ir pedir o voto ele saia na minha frente para pedir antes que eu fosse atender o prefeito ele atendia o prefeito antes agradecer o meu pai que partiu a minha mãe o meu irmão Belmiro que foi cedo mas que nos ensinaram que eu pudesse respeitar as pessoas e que se eu quisesse ser respeitado eu tinha que respeitar então não posso esquecer esse ensinamento e agradecer agradecer a eles mais uma vez quero agradecer a Deus por sempre estar junto em todas as minhas caminhadas e mais uma vez obrigado a todos vocês aqueles que vão deixar de ter mandato o que tem mandato em outras instâncias e aqueles que vão continuar aqui possam ser todos felizes na sua caminhada eu tenho certeza que começaremos a próxima legislatura com deputados comprometidos como aqueles que inseram o seu mandato hoje e aqueles que continuam com deputados que vão olhar para as pessoas serem felizes finalizo mais uma vez feliz Natal a todos um Natal de paz um Natal santo um Natal de amizade e feliz 2023 que possamos todos ter muita saúde sempre disse e vou dizer ao me despedir com saúde nós alcançamos os nossos objetivos obrigado a todos e me perdoe se em algum momento não os atendi dentro daquilo que vocês esperavam ou que vocês mereciam um abraço a todos obrigado gente será a presente sessão esta presidência dá as atas destas sessões por lidas e aprovadas e a convocação da próxima sessão esta presidência antes de inserar a sessão convoca outra solene para o dia primeiro de janeiro às 18 horas para a posse do governador e vice-governadora do estado de Santa Catarina todos os deputados todos os senhores e todas as senhoras estão convidados uma boa tarde e um abraço a todos e um abraço